Esse vídeo aí é para o Centro Cultural, é o projeto aí do Ad Black, né, São José do Egito, então eu vou contar um pouco da minha história aqui, Neguinho em favor do Paredão, né, já tem uns 14, 15 anos aí que toco, toco e canto, aí era o nome anterior aí que tá junto com o nome agora é Carlão em forró relacuxa, aí agora eu mudei um pouco aí, a Neguinho em forró de Paredão, é isso aí, a gente vem na luta aí, né, fazendo essa aí, então essa hoje é dia 28, 28 de dezembro de 2020, beleza, vamos fazer um pouquinho do trabalho nosso aí. E aí 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 Eu não quero que a comida, sua amizade não me esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com um peito gritando de amor Toda vez que você me disser oi, eu também vou dizer só oi Com um peito gritando de amor Com um peito gritando de amor Com um peito gritando de amor Olha os piachos do véio Quebrou 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 o véio Quebrou os piachos do véio Quebrou os piachos do véio Quebrou os piachos do véio Com um copo de cerveja Quebrou os piachos do véio 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 Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o teu desejo E também mato o desejo dela Todo mundo foi assim É lado da nem fim Porra pra ser bom Tem que ter raiz Que a melhor coisa do mundo É dançar porra beijando A noite inteira foi assim É lado da nem fim Toda ser bom tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o quê Ela me respondeu Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Porra pra ser bom Eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Todo mundo foi assim É lado da nem fim Porra pra ser bom Tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando A noite inteira foi assim É lado da nem fim Porra pra ser bom Tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Na noite eu tenho que a gente tá habitando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Dá uma qualquer um que merece Mas ele liga parece que arde vinho É quando a gente tá na cama E tá fazendo amor E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arropiou Eu vou deixar a marca no seu pescoço, aí seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E aí seu namorado vai saber que você tem outro Faz muito tempo a gente tá afeitando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não vai com a minha mãe que merece E ele liga, parece adivinha, na hora que a gente vai no amor E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arropiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E aí seu namorado vai saber que você tem outro Vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E aí seu namorado vai saber que você tem outro E aí seu namorado vai saber que você tem outro E aí seu namorado vai saber que você tem outro Não deixa eu te formo só Porque o abraço quente é meu lençol É pra que não passa sem você O músico que busca, sincero Pode eu te encontrar, só quero Um ano inteiro é pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor O resto seja como for Tudo que você sente ao me ver Eu também sinto como você O resto o tempo vai ter Eu sou chamei, já duro demais, adoro a roupa que ele faz Que é especial, convívio, carnaval O seu namorado é e não tem igual Tu cai, me dê, tu vai me dê E eu também com você O seu namorado e fiz, ela morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor O resto seja como for Tudo que você sente ao me ver Eu também sinto como você O resto o tempo vai ser O resto o tempo vai ser O resto o tempo vai ter O resto o tempo vai ter O resto o tempo vai ter Você é especial Amor e o carnaval O seu namorado é e não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter E eu também com você O resto o tempo vai ter O resto o tempo vai ter E eu também com você O seu namorado é e não tem igual O resto o tempo vai ter E eu também com você O seu namorado é e não tem igual O resto o tempo vai ter O resto o tempo vai ter E eu também com você E eu também com você E eu também com você O resto o tempo vai ter E eu também com você E eu também com você O resto o tempo vai ter